Vinícius, da Liga Diamante 3, pediu pra analisar o hangar dele aqui na live, vamos dar uma olhadinha nele? Pô, bacana, já gostei do hangar dele, tá? Tem 5 robôs bons, tem 5 espaços na oficina, já gostei. Não, 5 espaços na oficina não, 5 espaços no hangar. Vamos começar pelo Phantom, tá? Phantom de ácido. Qual que é o rolê? O Phantom não é um robô super incrível, não é o ideal levar ele pras ligas mais altas. Tem robôs melhores que ele. Ah, Otávio, eu gosto muito do Phantom, então põe ele. Põe ele porque se você gosta, tá ótimo, entendeu? Pode até jogar com o que você se diverte. A build de ácido, gostei, tá legal. Pilota Olga aqui também boa, que é a pilota do Phantom. E habilidade de velocidade, gostei também, boas habilidades. Fenrir de fogo, tá bom também, bom também. Bernadette. Valentão e dono da rua, gostei das habilidades, muito boas habilidades, cara. Gostei, curti bastante. Qual que é o rolê? Às vezes as armas de fogo, as armas de fogo, são meios difíceis de acertar os tiros. Por isso que é legal você fazer o Fenrir secreto, que é colocar uma puncher com as igniters. E a puncher tá na oficina, então pode ser algo a se pensar. Às vezes você já tem umas peças dela, pode completar. A puncher aqui nessa build do Fenrir fica muito bom, tá? Drone Reviver muito bom. Esqueci de falar, o Drone Wide Out do Phantom também é legal. Havana de Jhaw e Taran, tá? Essa build aqui é mais esquisita, porque ele não tem uma Jhaw pra completar, né? Mas com o nerf das armas de ferrugem, provavelmente no Havana não vai ficar muito bom. O ideal é trocar essas armas aqui, beleza? Tá legal, dá pra deixar a Taran, gostei, gostei. Tá com o piloto Arnave, que é o melhor piloto, só tem um, né? Mas é o melhor. Tá com habilidade muito boa, que é sobrevivente esperto. É a habilidade mais importante pro Havana aqui, muito bom. E tá com mecânico, eu não gosto de mecânico, porque você já tem cura. Tá? Eu prefiro usar aqui outras habilidades. Especialista de Armadura, Dono da Rua, tá? Habilidades que funcionam mais, que acrescentam mais ao jogo do que esse mecânico. Beleza, mano? E o Drone Wide Out também fica legal no Havana. Typhoon de Metralhadora. Muito boa build aí, muito interessante ela. Como é uma arma de nível cinza, dá pra upar mais ela, dá pra deixar ela no nível mais alto. Dá pra colocar até MK2. Ou você troca essa build. Tá? O ideal é trocar a build. Armas pro Typhoon da oficina. Pulsar, Scorcher. Eu tava usando na live agora há pouco o Typhoon de fogo com a habilidade fantasma. Bem legal também. E ele tem aqui Quantum Raider. Já é o robô do Hangar dele que tem o Quantum Raider. Você vê que o Hangar precisa ter isso. Tem o Quantum Raider e tem o Quebre Escudo. E ele tem o Drone Caster. Que da hora, cara. Eu tô atrás desse drone ainda. Ele é muito bom. Tá com o melhor piloto do Typhoon, que é a River Chase. Boas habilidades também. Dodo da Rua é uma ótima habilidade. Especialista em módulo. Também é uma habilidade legal. Principalmente pra quem tem Quantum Raider. Que faz o Quantum Raider durar mais tempo, tá? Então o que eu faria aqui seria armas pro Typhoon. Tem que trocar aqui. Interessante, tá? É a melhor opção mesmo. Hulk de Magnetar e Decai. Boa build também. Joga de 600 metros. Tá inteligente. Tá usando o Quebre Escudo. Tá com o Kyro Rogers, que é o melhor piloto pro Hulk. Vamos ver as habilidades? Dodo da Rua e Destruidor. Boas habilidades pro Hulk. E o Drone Patron aqui pra dar aquela protegida de cegueira. Legal também. E o Titã dele, olha que legal. É o Nodens, cara. Raro. Pouca gente usa o Nodens. Pouca gente joga de suporte. Tá usando o Retaliator e duas Crates aqui. Boa build, tá? Boa build. Legal, cara. Ele tem Titan Accelerator e Titan Repair Amplifier. Tem também aqui o Plate de Armor Kit. E o Antimatter Reactor. Bons módulos, cara. Aqui o objetivo é upar as Crates, tá? Upar as armas de corrosão. Upar as armas de corrosão. Você pode também juntar a platina e comprar armas de corrosão. Porque aí você vai colocando no lugar das metralhadoras também. É uma opção. Inclusive eu faria essa. Eu juntaria a platina e compraria mais armas de Crates. Pra fechar a build inteira, entendeu? Da onde que eu iria com esse hangar aqui? Qual a primeira coisa que eu faria aqui? Armas na oficina. Porque tem chance dele ganhar um robô pra pegar o lugar desse Phantom. Tem chance dele ganhar nos eventos. Tá vindo bastante robô. Então mantém o Phantom aí. Ele faz a função dele de pegar farol e tal. E faria armas na oficina. Eu já começaria a fazer arma pro Typhoon. Tá? Eu faria pulsar pro Typhoon. Fica muito bom. E já é uma build aqui que tá defasada no hangar, né? Tipo, é a que tá mais pra baixo. É a Punisher. Todos os outros tem umas arminhas melhores. Mas a Punisher é a mais defasada. Então eu faria armas pro Typhoon na oficina. Eu tenho o Shadow pensando em pôr o lugar dele no lugar do Phantom. Pô, vale muito a pena colocar o Shadow no lugar do Phantom. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo. Muito bom o seu hangar, Vinicius. Muito bom, cara. Tá muito bem encaminhado aqui. Vamos lá. Emug de laser, muito forte, tá? Ótima build. Lockdown eu não gosto. Prefiro colocar Phase Shift pra me defender melhor. Essa aqui não é a melhor pilota. Porque a pilota do Emug não é muito boa. O ideal é você colocar o piloto das armas de laser, tá bom? Fica bem melhor. Mars de pulsar. Excelente build. Maravilhoso. Hyper Amplifier não fica bom aqui. O melhor é Last Stand e coloque em Unit, tá bom? Quebra Escudo, muito bom. Piloto Captain também gosto bastante. Especialista em motores, mais ou menos. Mas também não mexeria muito, não. Porque a habilidade importante mesmo é a habilidade do piloto lendário. Essas aqui são mais secundárias. Nether de explosão com o piloto que quebra escudo. Muito bom. Muito forte. Tem o Lockdown pra ajudar. Gostei. Novamente, Hyper Amplifier não fica bom no Nether. Hyper Amplifier fica bom em robôs com muita vida. Módulos pro Nether, Last Stand, Anti-Control, Clock Unit, tá bom? Deixa eu ver o piloto dele. Pelocista Obstinado. Essa aqui é ruim, tá? Essa aqui é ruim. Sempre que tem uma habilidade, ah, quando tiver 30% de vida vai ganhar. É ruim. Sozinha ela é péssima, tá? O negócio é colocar habilidades sólidas. Especialista de armadura. Dono da rua. Trapaceiro. Habilidades sólidas que fazem um bagulho bom, tá ligado? Ele é boost de Reaper. Pô, build sensacional. Conseguiu 3 Reaper aí. Parabéns, mano. Maravilhoso. Quebra escudo fica muito bom. Cloaking Unit e Thermonuker. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pra ficar melhor que isso, só se colocasse o piloto Basile. Que é o piloto que aumenta o dano das armas de 800 metros pra cima. Que é o caso da Reaper, né? Então, piloto Basile aqui é o melhor de todos, de verdade. Fica muito bom. Ardente Mug, mais um Mug de pulsar e magnetar. Boa build também. Novamente, Death Mark, muito agressivo. É melhor colocar face shift pra ficar defensivo, tá bom? E o titã dele aqui, o Indra de Évora com Mahavajra. Forte também. Ótimo titã, um dos melhores, beleza? Muito bom esse hangar, cara. Muito bom. Vamos analisar agora aqui o Meliodas, da Liga Diamante 3. Vamos abrir o hangar dele aqui, ó. Beleza, já tem 5 robôs, já é um ponto positivo. Vamos começar. Invader de Ferrugem. Ótima build. Ótimos módulos também. 2 IP Amplifier. Com a pilota Trixie Hope. Vamos ver a habilidade dela aqui? Tá, ele colocou qualquer uma. Porque assim, na verdade, a melhor habilidade aqui é a pilota da Trixie Hope, né? É a habilidade da Trixie Hope. Então, qualquer coisa que serve. Mas, falando de habilidades boas pro Invader, habilidades de vida. Especial de armadura, valentão. Se tiver piloto cauteloso, também coloca. Trapaceiro fica muito bom com a Trixie Hope, porque você comba. Fica mais rápido ainda pra você curar, beleza? Gostei bastante. Drone Beak também muito bom. Nesses robôs mais tanques. Só toma cuidado, porque as armas de Ferrugem vão ser nerfadas. Então, tem que procurar alguma coisa pra substituir as armas do Invader, tá? Seraph de radiação. Muito bom. Uma das melhores builds pro Seraph aí que você consegue fazer. Tá com Immune Amplifier. É, Immune Amplifier, né? Não é o melhor módulo pro Seraph. É melhor Anti-Control. Porque o Immune Amplifier precisa acumular muitos acúmulos pra poder dar imunidade a travamento, né? Então, o Anti-Control é melhor. E quebra-escudo aqui fica muito bom. Piloto Victoria é a melhor pilota pro Seraph. Habilidades. Dono da Rua, Mecânico, Guardião Feroz. Dono da Rua tá bom. Mecânico também serve, porque você tá usando quebra-escudo, não tá usando cura. E Guardião Feroz é bem mais ou menos, né? Ela aumenta 3% de dano. No final, é melhor você colocar outra habilidade de velocidade. Tipo, Especialista em Motores, Espião, Explorador. É bem melhor ganhar velocidade do que 3% de dano, tá? Mars de Fenter e Atomizer. Legal. Só tem que tomar cuidado aqui pra jogar na distância da Atomizer. 500 metros, tá? Boa build. Last Stand é um bom módulo pro Mars. Quebra-escudo também é um ótimo módulo ativo. Pilota Ana. A gente soltou um vídeo recentemente. Qual o melhor piloto pro Mars? Ana ou Capitão Clyde? Assiste o vídeo que você vai descobrir. Megalodon Orochi de Glacier. Tá, uma buildzinha mais antiga aí da Liga Diamante. Vai servir na Liga Diamante, mas nas ligas acima. Se quiser usar o Orochi de Glacier, precisa upar muito a Glacier, beleza? Outras opções pro Orochi, Glorie. Muito forte Glorie, tá? Tá muito forte mesmo. Núcleon também vale muito a pena, beleza? Demeter e Atomizer. Aqui é mais ou menos. O Demeter, ele se beneficia de armas de curto alcance. Porque você vai teleportar do seu aliado no meio do combate. E vai chegar já sentando o rabão dos caras de tiro. Então, Atomizer não é a melhor arma que você pode usar. E eu também acho que o Demeter não é o robô que você quer gastar enquanto Raider, tá? No Demeter fica bom Phase Shift, tá? No Demeter fica bom Phase Shift. Com Antomizer você pode colocar no Seraph, no Mars. No Orochi também dá pra colocar, tá bom? Mas ele tá com o piloto aqui, a Pepe Meter, que é o melhor piloto pro Demeter. Especialista em módulos, bacana também, fica bom. E o Titã dele é o Indra de Évora e Vagra com Marra Vagra. Muito forte, muito forte. Esse Titã aqui deve fazer muito estrago na Liga Diamante. Ele tem aqui um Slap Reactor 2, Titan Repair Amplifier e Damage Controller. Maravilhoso, muito bom esse Titã, cara. Parabéns, parabéns. Agora a gente vai analisar o Hangar de um Ouro 2. Vamos ver o Hangar dele aqui, ó. Já tem 5 espaços no Hangar. Muito bom, gostei bastante disso. E ele tá muito bem equipado. Gostei do Hangar dele. Vamos começar aqui pela esquerda, pelo Orochi. Orochi de Decai. Não é a melhor combinação de armas pro Orochi, tá? Tem armas melhores, de perto, que dão mais dano. Que é o caso da Glory. A Núcleo não é de perto, mas fica muito bom também, beleza? Mas serve, tá? Decai serve. Módulo que ele tá utilizando. Balanced, Overdrive e outro Balanced. Quais os melhores módulos pro Orochi? Anti-Control, Last Stand. E eu gosto muito de usar Phase Shift no Orochi. Eu acho que ajuda muito você a recuperar a sua habilidade do robô. A pilota Brigitte é a melhor que ele tem aqui. Porém, não tem as melhores habilidades. Quais são as melhores habilidades pro Orochi? Sobrevivente hábil ou esperto. Tem dois nomes, depende do robô. Mas é, sobrevivente hábil ou esperto. Trabalhador milagroso também fica muito bom. E dono da rua pra dar velocidade. Fica bem legal, tá? Typhoon de Hazard e Jaw. Esse não tá legal. Esse aqui tem armas de distâncias diferentes. Então ele tem armas de 600 e outras de 350. Então eu não gosto muito, tá? E as armas de ferrugem vão ser nerfadas. Então talvez não fique tão legal no Typhoon mais. Portanto, a ideia aqui é trocar as Jaw por outras armas aqui. Pode ser até de 500 metros. Se tiver Atomizer aí, por exemplo. Pode colocar que fica bom, beleza? Módulos, Last Stand, Nuclear Amplifier e o módulo de vida lá padrão. No Typhoon eu gosto de Last Stand, Cloak Unit e Nuclear Amplifier. Fica bom. Quebra Escudo, gostei também. Ele não tem o piloto do Typhoon aqui. Tá usando a Brigitte. Mas a melhor pilota pro Typhoon é a River Chase, beleza? Mars de Fenter com Skad. Tá? Aqui tem armas de 600 metros que combinam a distância. Gostei também. A Skad não é a melhor arma do mundo. Mas é uma arma que combina com a Fenter, tá? Tem um alcance igual. Módulos que ele tá utilizando. Immune Amplifier e dois Nuclear Amplifier. Eu gostei de utilizar dois Nuclear Amplifier. Se você tem vários Nuclear Amplifier aí, level 1. Coloca junto que você vai acumular mais rápido e ganhar dano mais rápido. Mas o Immune Amplifier não é bom. O Immune Amplifier não é bom nesse robô aqui. Precisa utilizar o Immune Amplifier nos robôs com muita vida. Tá utilizando a pilota Ana, que é uma boa pilota pro Mars. Beleza? Vamos ver as habilidades aqui. Armeiro. Péssima. Não, essa habilidade é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Ela aumenta 1% de dano da Skad, que é péssima. Nossa, não, não, não. Coloca habilidades de Escudo Amarelo. Eletricista Maluco. Especialidade de Energia. Immug de Ferrugem e Taran. Boa build. Só tem que ficar atento com o Nerf das armas de Ferrugem. O ideal é já começar a procurar substituição pra essas armas aqui. Beleza? Scorpion de Míssel de Gelo e Som. Muito bom. Um dos melhores robôs do hangar. O Scorpion de Som é muito forte, cara. Em todas as ligas, até a campeão, o Scorpion de Som dá muito dano. Ele colocou aqui um Acryo pra poder combinar, né? Já que ele não tem outra Havoc. Já quebra o galho, já fica muito bom. Dá pra usar quebra-escudo. Mas se você estiver enfrentando muito lag, usa Lockdown que fica muito bom, beleza? O Piloto Ash é o melhor que ele tá utilizando mesmo. E as habilidades aqui, vamos ver. Muito ruim. Não, as habilidades estão péssimas, tá? Habilidades boas pro Scorpion. Caçador de Emoção. É uma habilidade que aumenta o dono do Scorpion, acho, durante a habilidade, algo assim. Dono da Rua fica bom também. Trabalhador Milagroso também é bom pra você curar quando você teleporta. Eu gosto bastante, tá? Mas essas três aqui são péssimas. Ah, Otávio, eu consegui especialista em armadura. Bom, peguei dono da rua. Bom também, entendeu? E o Titã dele é um Arthur, level 120. Nossa! Upou muito o Arthur, né? E ele tá usando Évora, Vengeance e Lance. Dá pra manter. Tá meio salada de frutas, mas tem um alcance parecido. Dá pra ele jogar de 300, 400 metros ali, que vai dar um dano bom com a Évora também. Minha indicação, upar as armas, né? Upou muito o Titã. Tem que upar primeiro as armas, beleza?